Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Eita parceiro Não quero mais saber de você Por favor Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás E eu Não quero mais ouvir falar em você Pra relembrar que um dia eu te amei E chorar por você foi em vão Por essas e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amado Eita negócio bom O nome do CD Arraia pra paredão Eita parceiro Chama Rola em dois Bota forró Bota piseira Isso é pra relembrar o passado Eita negócio bom Daná Chama Eita 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 Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Só sei que aconteceu Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me encontrar lá Vou me enlouquecer Fique esperando você me ajudar Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Ramo no bichê Isso é fazer história Repetor pros apaixonados Repetor pros antigos Já por cita cachoeira Tem que respeitar meu irmão Salve, salve o forró O pai Quero saber Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você melhor Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Corre lá Arraia pra paredão Volume 2 Bota pra bater No paredão Meu golpão Chega Eita forrazinha Bom, minha irmã Ramo no bichê Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje Oh, oh, oh Oh, oh, oh E já não é mais Aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, oh Oh, oh É do meu reito Oh, não tem reito Não Oh, é do meu reito Rabo dos paredais Bolação Oh, é do meu reito Oh, não tem reito Não É do meu reito Não tem reito Não Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Pois e Oh, oh, oh Oh, oh, oh E já não é mais Aquela mesma Da tia linda que eu sempre quis Você, bebê Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, oh Oh, é do meu reito Oh, não tem reito Não Oh, é do meu reito Rabo dos paredais Bolação Oh, é do meu reito Oh, não tem reito Não Oh, é do meu reito Oh, não tem reito Não Bolação Bolação Oh E a pauzinha E a minha irmã Bota a piseira Bota a pressão Arraia pra paredão Rola do doce Rola do doce E a minha irmã 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 Bota a piseira Bota a pressão O volume doce Dá o plego Chama E a minha irmã Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito De me provocar Agora eu sou teu homem Tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Bota a pressão Oh Forra de ficar com ele Deixa a minha vez Eu não vou dar ouvir A uma raparinha Eu sei que ela pra mim Vai voltar E o que? Yeah É uma questão de tempo Ela me deixar Amor de rapariga Não me engana Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo Ela vai perceber Bota a pressão Bota a pressão E essa é a diferença Entre as duas Todo homem quer uma mulher Só sua Tô esperando ela Rindo de você Bota a pressão Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Ai meu Deus do céu Cabaré que eu não mando Eu vejo meu irmão Moleco frescura eu deixo Ei é culpado Essa é pra gente tomar cachaça Lembra do passado Amor de rapariga É maior que ser Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem Tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele Deixa a minha vez Eu não vou dar ouvir a uma rapariga Eu sei que ela pra mim Vai voltar E o que? E eu? É uma questão de tempo Ela me deixar Amor de rapariga Amor de rapariga Não engana não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo Ela vai perceber Bolação Bolação É bomzinho Amor de rapariga Meu irmão Eita Negócio bom Ai garoto do sangue Cabaré que eu não mando Eu vejo Meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita Pobado Essa é pra gente tomar cachaça Lembrar do passado Amor de rapariga É maior que ser 5 da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada Mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena chorei Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Cinco da manhã Cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de um dia O litro de um dia O litro de um dia já foi o terceiro E eu já tô muito louco Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaqueada Tô na vaqueada mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da morrena chorei Uhul, manda pressão, e a pauzinha Vai trabalhando e vai dar certo, minha irmã Show a graça, se queimar o cão é zero, põe vacilando Uhul, e a pauzinha Arranhar com o palha da minha irmã Bada pressão, bada piseu, rama no bichão Tá errando esse canto, vai perder do céu De reposição, bada piseu, bada piseu, bada piseu Uhul, e a pauzinha vai achar Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Uhul, eu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito, eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode minar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Com, 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 como você pode minar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus meios E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita, negócio bom, irmão E é pãozinho Essa aqui era as antigas, minha irmã Eita, que será bom demais Ai, meu Deus do céu Nostalgia pura, São João Bateu, arranhava a paredão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela falou O quê? Só dança e forro no abadão Peguei na mão dessa menina E eu levei ela pro salão Ela falou O quê? Só dança e forro no abadão Peguei, peguei, peguei No toque, toque, DJ Toque, quer sair, não dá com nada Toque pra nós Se forro no abadão Toque, toque, DJ Toque, quer sair, não dá com nada Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade E toque, toque, DJ E toque, quer sair, não dá com nada Toque, toque, pra nós E toque, pra mim Tem vinho alambar E toque, pra mim Um alambar Tem vinho gravações E toque, toque, DJ E toque, quer sair, não dá com nada E toque, pra nós Toque, pra mim Um alambar Tem vinho gravações Tem vinho gravações Bande estilos Essa das antigas É bom demais, meu irmão Pra gente recordar o sonjão As quadrilha de Jumbina Eita, negócio bom Saudade da minha cartureira Meu Zé Pinheiro Minha zona leve E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim O ra que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar E vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim O ra que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim O ra que joga no seu corpo é viajar no céu Veio a sua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem, 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 vem me amar e vem pra mim Vem me amar e diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Bota a piseira, bota a pressão Arraia pra paredão Dá o play pro cumpade Bota pra bater no paredão E ó, pãozinho da cachoeira Vem me amar e diz que sim Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Ficou em mim uma deus E deixou esse medo de amar E eu amei uma vez e senti A força de uma paixão Agita às vezes e se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu amei uma vez e senti A força de uma paixão Agita às vezes e se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você é linda demais E tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Arraia pra paredão Irmão Se bom Manda pressão Banda piseira Japãozinho Da cachoeira E do sangue Vamos Eita negócio bom Japãozinho Eita meu irmão Que essa é boa Arraia pra paredão A lua quando brilha Falo de amor No vingado desse choque Sinto seu calor A noite acordado Sonho com você Som ligado Fico perturbado Sem eu o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar Lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar Como o viveiro é bom Amar até Amar até Até quando Deus quiser Amar até Amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha Falo de amor No vingado desse choque Sinto seu calor A noite acordado Sonho com você Som ligado Fico perturbado Sem eu o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamã Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar Lembro do sertão E canto choque pra convencer Vou te ensinar Como o viveiro é bom Amar até Amar até Até quando Deus quiser Amar até Amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Ô, forrozinho bom Eita, fica boa Fala massa, meu grupado Tem que respeitar Ô Eita, minha irmã Arraia pra paredão Bora se bater parceiro Arraia pra essa rodada Ô, tá gostosa Lá para não arraixar Você pede que eu te dou Lá para não arraixar E aí, tá gostoso Lá para não arraixar Toma que toma Que toma Ô Bola se Bola se Arraia pra paredão Minha irmã Ô Eu passei lá Isso é a rodada Isso é a antiga Minha irmã Bora pra paredão É pra paredão Assim Ô É assim A menina linda Danada Enlouqueceu A macharada Ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Dinheiro sensual E pra acabar De completar Me deu mal E no final Juro não Acreditava No que estava acontecendo Fui direto No assunto E não podia acreditar Chegou no meu ouvido E começou a falar Vai, vai Caliguinha Chama, chama, chama Vai Da tapinha na multinha Vai Dança sua cachorrinha Vai Fico muito assinando Seu pedido Você me dá lá Já dá Vai Da tapinha na multinha Vai Dança sua cachorrinha Vai Fico muito assinando Seu pedido Você me dá lá Já dá Menina linda Danada Enlouqueceu A macharada Ficou louca Quando ela apareceu Sorriso envolvente Um jeitinho sensual Pra acabar De completar Me deu mal E no final Juro não Acreditava No que estava acontecendo Sorria Me olhava E o clima Foi crescendo E aí Lando lá Cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi Ela ficou passando mal Quando foi Rapazinho É você Sou eu Tá com isso Ai, meu Deus Fico muito assinando Seu pedido Você me dá lá Vai Da tapinha na multinha Vai Dança sua cachorrinha Vai Fico muito assinando Seu pedido Você me dá lá Da tapinha Da tapinha Tchau 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 Longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Eu não consigo acreditar Longe de você Meus dias já não tem calor Já não tem amor A minha vida é escuridão Já não posso ver o sol nascer E eu lembro do teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei No sonho eu vi você voltar Quero um sonho bom Não consigo acreditar Longe de você Minha vida é solidão Ela falou Quem sabe um dia vai voltar Eu te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Eu só te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Eu não mereço sofrer Eu só te peço volte logo Se demorar eu vou morrer Se demorar eu vou morrer Sozinho eu fiz papel de bobo Eu não fiz o merecer Chama, chama, chama Eu não fiz o meu amor Obrigado.